Logo da série de redes sociais, estou aqui no 17º Batalhão Polícia Militar de Codó com a Tenente Zulda para falar com a gente sobre um achado de cadáver lá no bairro São Raimundo. Polícia acionada chegando lá? É, Amaral, a polícia foi acionada por volta das 17h30 de hoje, né, do dia 19, pela família que mora na residência, que estavam viajando e quando chegaram se depararam com esse indivíduo morto no fundo do quintal da casa. E aí a gente atendeu a ocorrência, verificamos lá o local, esperamos a chegada da polícia civil para a tomada das providências cabíveis de remoção do corpo, onde nesse momento foi constatado que ele tinha quatro facadas nas costas, na região dorsal, né, do corpo. E fazendo a revista lá nos bolsos, também encontramos vestígios de drogas, não sabemos a substância exata, porque choveu, né, molhou, então não foi possível identificar. Porém, todos os indícios de uso de drogas, como isqueiro, uma faca de serra, alguns tubos de plástico e essas pedras de alguma substância não identificada ainda. E o local do achado do cadáver, parece, primeiramente, vindo lá, ele não aconteceu no local onde foi achado o corpo, né, as perforações, ou seja... Sim, o que se imagina, né, devido ao que a gente pôde visualizar lá, é que esse indivíduo, ele deva ter entrado numa luta corporal com outra pessoa, provavelmente também por questões de comércio de droga, alguma coisa do tipo, quando levou essas facadas e tentando fugir, foi pulando os muros até chegar a essa residência, onde ele não resistiu mais aos ferimentos. Foi identificada a pessoa? Sim. Pode dizer o nome pra gente? O nome dele é Luiz André da Silva Serra, 22 anos de idade.